Salve galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, eu me chamo Rodrigo e hoje a gente está aqui, vocês podem ver aqui atrás, tem um monte de motorhome, então está rolando aqui em Rio das Oitas, o primeiro encontro de motorhome aqui em Rio das Oitas, e olha isso aqui, tem muito, salve irmão, beleza? Tem muito motorhome aqui, daqui a pouco eu volto aí, tem muito motorhome aqui, motorhome que a galera construiu, motorhome artesanal, motorhome feito de fábrica, e hoje eu vou apresentar para vocês, muita pecinha aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer para que não fique muito longo, para que vocês também não fique assim, é que vídeo chato, vídeo longo, então a gente vai tentar fazer o melhor possível, beleza? E vou mostrar para vocês aqui, um motorhome que está à venda, e é de um brother meu, beleza? Vamos aqui conhecer esse motorhome. Então meu povo, tirando o chinelo para estar na casa dos amigos, estamos aqui, olha, aí, olha. Fala galera, boa tarde, estamos aqui, olha, rei das ostras, esse aqui é um brother meu, já que eu conheci já na estrada, já, galera, está vendendo a casinha dele, olha. É isso aí, cara, estou vendendo aí, se pega um menor aí, porque está muito grande a casa, né? Está grande a casa, né? Na verdade ele não tem uma casinha, ele tem uma mansão, olha o tamanho dessa casa aqui, olha, olha isso, olha a profundidade desse carro, olha a profundidade. Ela está correndo aqui, não, não, ela está correndo, não, 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 olha a profundidade desse carro, galera, a caminha está lá no fundo, banheira aqui também, ele tem uma geladeira, galera, rapidinho aqui, ó, só mostrar para vocês, olha aqui, ó, eu fico muito abaixado por causa da come, né? aqui galera, é uma geladeira consul de 280 litros vocês estão de bobeira? aqui ó 280 litros, olha o tamanho disso aqui, e ó claro, a boia aqui em cima, a cama vocês já viram aqui atrás tem banheiro, tem tudo que você precisa pra poder rodar e viver na estrada ele tá há quanto tempo morando aqui nesse carro? esse carro aqui eu já tô com ele há 5 anos 5 anos aí com esse carro aqui na estrada a gente tá de bola, a Mercedes é de 608, não tem coisa melhor a Mercedes, a Mercedes só vou desfazer mesmo só vou desfazer mesmo porque tá grande pra mim eu quero pegar o menor pra ela também que tava dirigida ela não dirige isso daqui então eu quero entrar no menor só por causa disso mas tem um carro de show de bola o carro entrou direitinho documentado já motorrombo o carro é show de bola, o cara é pegar e andar é andar, não tem diferença viu aí galera? então ó, tá vendo aqui rola uma casa pra três filhos se bobear já acomodou quantos aqui? dá pra acomodar quantos? nesse dia botei 5 pessoas lá na cama e uma aqui ó no corredor viu aí galera? então ó então aí ó tá vendo? então galera ó tem como você viajar com a família toda nesse carro então vou botar o contato dele aqui embaixo tá? pra você se você tiver interesse tá? então se você ver o vídeo já corre logo porque isso deixa meu número aí com a galera aí já fala já canta aqui teu número aqui então então gente se quem tiver interessado aí o meu telefone é 22 a 9 9894 1273 tá? é... qualquer coisa vocês baltam o vídeo aí que vocês vão pegar aí de novo e eu tô pedindo uma bacatelazinha de 160 pontos nesse carro entendeu? vocês mesmo vão andar vão andar e aí galera ó carro tá bom botou um rodando bonzinho já vi a gente já se conhece já tem um ano mais ou menos e... o contato dele vai ficar aqui embaixo aqui o número vai ficar aqui embaixo então é só você clicar e fala direto com ele beleza meu povo? isso aí valeu filhão valeu bom te ver valeu igualmente viu? valeu valeu povo se liga meu povo bora rodar então meu povo estamos aqui com Adriano eu vou apresentar pra vocês aqui Adriano vai lá Adriano nós viemos no mundão viajo com o Luiz a gente mora há um ano e meio a bordo desse motorhome o amigo vai lá conhecer agora convidei ele aqui pra mostrar um pouquinho da casinha vai lá fica a vontade vamos lá vou mostrar pra vocês a casinha deles nós dois no mundão viajando pelo Brasil aí galera ó casinha muito muito bonitinha se liga só tá aqui ó aqui vai o fogão e do lado do fogão vai a torneira e lá no fundo eles tem uma sala que é uma dinete que vira quarto ó que top na moral agora mostrando outro lugarzinho top aqui da casinha deles galera olha esse banheiro olha aqui ó cassetezinho ó então aquele negócio de ficar carregando merda pra cima e pra baixo por aí por todos os cantos não existe aqui mais ou menos né é mais ou menos quase igual quase igual tá vendo aqui ó e olha só galera a altura disso aqui ó vou mostrar aqui pra vocês a altura disso aqui ó cara é muito bom viu muito confortante muito confortável poder andar no carrinho desse e poder viajar por aí e qual o projeto? fala pra gente aqui ó então a gente acabou de voltar do Nordeste né ficou seis meses lá e agora a ideia é ir pra Argentina então os irmãos argentinos podem preparar que os suticos estão indo adiar valeu vamos lá galera dar um rolê pra conhecer aqui as casinhas que tem por aqui vamos ver o que a gente consegue apresentar aqui pra vocês nesse dia mostrar pra vocês agora um motorhome feito de fábrica tá aqui o Adriano galera ó com a fábrica Space vamos mostrar pra vocês agora o motorhome com slide out valeu vamos aqui galera galera na moral primeira vez que eu entro no motorhomezinho com slide e cara é muito sensacional olha essa cama galera na moral olha isso aqui ó aqui aqui nessa parede é onde vai a parede da van e aqui ela vai ela entra mais um pouco e aí dá todo o prolongamento da cama olha isso e aí o banheirão aqui no fundo ó com um cassetezinho aqui também um espelhão lá tem aqui ó os fornos a geladeira cara olha isso galera aí ó televisãozinha ali uma salinha que também vira quarto aqui ó a parte do teto isso é um motorhome feito de fábrica diferente do que geralmente a gente vê que é o que a galera faz a galera constrói o seu próprio motorhome pode ser um motorhome artesanal mas esse aqui é outro padrão esse aqui é um padrão de fábrica muito surreal então vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem conhecer também o site da Space Motorhome beleza meu povo bora dar rolê que tem muita coisa nesse lugar então galera depois de rodar 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 isso aqui mostrei essa casinha pra vocês eu conheci o Robertão e vocês acham que o Robertão não tá de bobeira? não tá não o Robertão tá igual a mim tá um monte de carro maneiro um monte de carro tópico por aí então aqui ó meu povo com a combinha olha pra cá só que essa combinha aqui ó tem um teto alto tem uma parte que assim ó você levanta o teto pra poder ficar em pé o Robertão tá aqui ó o Robertão tá se vendo ali ó o Robertão aí galera aí ó fala aí Robertão você precisa ir pra galera? vamos lá cá aí galera você mora na combinha ou só viaja no fim de semana? só fim de semana só fim de semana e quanto tempo você tá nesse jogo ali? olha eu tenho essa combinha até há 10 anos há 10 anos e aí quando é que você decidiu montar o motorhome? há 10 anos que você montou ela? sim arca galera 10 anos então quando é a combi aqui é 2013 último ano de fabricação então quando ninguém imaginava ficar nesse rolê de combi viajando de combi você já tava por aí eu já tava de olho nisso há muito tempo na época eu trabalhava e ficava só na internet pesquisando né olha aí galera aí descobri isso lá na Inglaterra esse projeto aí você copiou o projeto da Inglaterra? não na verdade eu descobri alguém que fazia aqui no Brasil em Santa Catarina em Joinville sim o Plínio lá da Vitória botou ronda então em 2013 eu me comentei pra ele ele me entregou em 2014 e estamos aí até hoje na estrada tá vendo aí galera? ó a galera tá aí ó há 10 anos já ó pioneirando praticamente as viagens de de combi aí pelo Brasil e ó a combinha manhã era aquele padrãozinho como a galera já conhece os padrãozões de combi e a gente tá aí Robertão foi um prazer cara valeu vocês tem canal alguma coisa de mídia ou não? não não nós somos analógicos analógicos então tá joia galera ó prazerzão meu irmão valeu valeu meu povo boas viagens aí pra toda a galera aí valeu é nóis a noite chegou a galera como vocês estão ouvindo o som aí tá rolando uma festa aqui porque é o que funciona durante a noite em todos os dias de evento no passado eu tava lá em Arraial participando desse mesmo evento a galera que tocou foi nesse ano a prefeitura de Rio das Noites trouxe uma banda pra tocar então vou mostrar pra vocês aqui ó galera agora sai daquele momento que fica todo mundo junto lá se confrontando trocando ideias se conhecendo pra tá curtindo o show vou mostrar pra vocês agora o que é isso Deu pra ver aí como é que tá a agitação da galera, né? E assim, galera, funciona todo evento. Galera, todo dia tem show, todo dia tem as paradas todas e a galera fica aqui, ó. Os carros de esporte pra muita gente que quer conhecer, entender como é que funciona, entender como é que é a vida, ó, que mesmo. Muita gente aqui, na verdade, vem só pra passar 15 de semana, pega o carro só pra dar um rolê. Mas tem muita gente também que já vive na estrada e não quer saber de outra vida, assim como eu, né? Agora, assim, eu gravei esse vídeo em dois dias porque tem a mamãe lá pra cuidar, né? Então eu vim aqui e gravei rapidinho pra vocês pra poder voltar pra casa e pra poder cuidar da mamãe. Tô morando aqui pertinho, aluguei a casinha aqui, bem pertinho entre o Camp, onde tá rolando evento, e a Praça da Baleia. Hoje eu fui até lá e a mamãe, graças a Deus, ela tá melhorando a cada dia. Eu vou ao próximo vídeo, eu vou contar pra vocês o que aconteceu e o que tá acontecendo. Beleza, galera? Então, assim, ó, muito obrigado por terem chegado aqui, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, né? Eu queria mostrar mais coisas pra vocês, pra mostrar pra vocês. Olha esse carrão aqui. Cara, tem uns ônibus aqui, irados, os caminhões aqui, surreais. Só que, pô, é mó chatão chegar pra dono do carro, assim, ó, se eu mostrar teu carro aí pra galera, tá ligado? Então, assim, pô, desculpa aí se eu não mostrei coisas maiores, coisas mais bacanas, mas eu vou mostrar um pouquinho de cada, né? Então é isso aí, meu povo. Obrigado por terem chegado até aqui, se inscreve nesse canal. E outra coisa, muito obrigado, viu? Tem acompanhado aí, a visualização dos vídeos aumentaram, assim, do nada. Então, muito obrigado. Aproveita, compartilha aí com tua família, compartilha aí com os teus amigos. Que é um maluco aí, um duro que vai rodar o Brasil na América do Sul, mas ele tá meio agarrado aí. Valeu, meu povo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.